Eu falei desde o começo para você, quem nega o PSDB é você, você devia falar claramente, eu sou do 45, você quer se encostar no Bolsonaro, você se encosta, se agarra nesse Bolsonaro, coitado desse Bolsonaro, tem que arrastar você, sinceramente, o Bolsonaro, ele não tem nada a ver com você, porque ele é uma pessoa sincera, ele é uma pessoa autêntica, e você tem todas as outras qualidades, mas a autenticidade é o que você não tem, Sinceridade é o que você não tem, é claro que não tem, João, olha para a cara de todo mundo, você parece todo montado, quadradinho, não é? Candidato, só vai ter sua trepa Não é por mal, mas é que as pessoas te orientam, você vem aqui e repete, 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 bandido na cadeia, não sei o que lá, nada fica sincero, é isso, a minha opinião, eu já disse, você não é Bolsonaro, você é o bolso seu, tudo que interessa a você, do seu jeito, você acha que dá para fazer Se for agora, se o Lula sair da cadeia amanhã, ficar na frente das pesquisas, você se agarra nesse Lula também, você se agarrou no Bolsonaro, você falou mal desse Bolsonaro, xingou o Bolsonaro, disse que ele era o extremo, que ele ia ser um desastre para o Brasil, acabou, nem acabou a eleição, você se agarrou nesse Bolsonaro, não é? E esse coitado fugindo de você lá no Rio de Janeiro, não é? Olha, larga o Bolsonaro, João, fala o que você quer fazer para São Paulo, não faz o que você fez para a prefeitura, faz o que você quer fazer para o estado de São Paulo